Olá, tudo bem? Esse é o nosso encontro diariamente aqui pela TV Câmara, canal 4.3. Seja bem-vindo, fique com a gente, porque o nosso programa hoje está muito importante. A arte de administrar não depende simplesmente de ser um bom gestor, mas também de ser um grande líder. E nós vamos entrevistar aqui hoje um grande líder do Oeste da Bahia, um dos prefeitos mais bem avaliados, Gilmar Ribeiro Mazinho, prefeito de Brejolândia. Seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, quero agradecer aqui à TV Câmara pela oportunidade e agradecer a você, Modesto, por esse encontro. Prefeito, a gente sabe que quando você, principalmente que você foi prefeito de Itabocas, né? Por dois mandatos, aí foi para Brejolândia. Qual foi o maior desafio que você teve quando chegou em Brejolândia, que ganhou a eleição e que sentou na cadeira de prefeito? Bom, Modesto, eu vou citar um pouquinho da minha ida de Itabocas para Brejolândia, baseado na realidade do que aconteceu naquele período, né? Eu fiz o mandato de Itabocas de 2001 a 2008. Evidente que nesses oito anos de administração, eu consegui fazer uma mudança no meu município, né? Que é Itabocas. Graças a Deus, eu consegui colocar uma Itabocas diferente da que eu recebi. E o desafio de ir à Brejolândia foi um convite que me fizeram lá no ano de 2012. E esse convite foi colocado na pauta, né? Evidente que no sentido de buscar uma eleição e nessa eleição buscar um resultado positivo. Quando surgiu esse convite, você surpreendeu? Sim, sim, claro, né? Eu sou filho de Itabocas, né? Trabalhei em Itabocas por oito anos. Evidente que na hora que aparece uma oportunidade por uma equipe ou por um grupo político de outro município, evidente que qualquer ser humano vai se sentir privilegiado e ao mesmo tempo ver esse desafio, né? Que foi justamente o que aconteceu comigo, né? Prefeito, qual a avaliação, de um modo geral, que você faz desses seis anos à frente do governo de Brejolândia? A avaliação que eu faço desses seis anos em Brejolândia? Bom, eu quero dizer a todos, né? Os ouvintes aí, os que estão assistindo à TV Câmara, a avaliação que eu faço, ela é positiva. Para um gestor que veio de um cenário de oposição aos gestores anteriores, eu encontrei um município, evidente como os municípios, a maioria dos municípios do Oeste, né? Com muitas dificuldades e coloquei na prática aquilo que eu coloquei na campanha, né? Eu coloquei na campanha um comunicado à população, onde eu chamei a população de Brejolândia, chamando para mudar aquele município. O meu slogan de campanha na eleição de 2012 foi Brejolândia só muda se você mudar. Quer dizer, dentro do seu projeto de governo, você executou exatamente aquilo que você se propôs. Isso, isso. Eu convidei a população e a maioria da população disseram sim. Então, o meu objetivo, a partir do dia 1º de 2013, de janeiro de 2013, o meu objetivo era justamente fazer a mudança, né? Claro, tive grandes dificuldades por chegar na sociedade, a sociedade já teve uma cultura e uma forma de viver, e eu, lentamente, com toda a dedicação, com toda a motivação, eu consegui... E tem que ter muito cuidado para não ferir também interesses, né? Justamente isso, né? Eu consegui, vamos dizer assim, dar seguimento àquilo que estava proposto na campanha, né? Que era a mudança de Brejolândia. Você é considerado um gestor, um realizador, e tem muito bem avaliado em toda a região. Brejolândia é um município pobre, um município que não tem uma receita própria. Ele vive, basicamente, dos repasses oficiais. Como é que você consegue construir, fazer todas aquelas ações que você fez? Porque o município, na verdade, mudou muito. Bom, esse aí é justamente o desafio, né? O desafio de quem quer fazer a diferença. Eu quero dizer o seguinte, não existe um... Vamos dizer assim, uma forma, existe realmente uma determinação e um querer fazer. Quando eu cheguei em Brejolândia, eu vi as dificuldades e a primeira coisa que eu analisei no município foi avaliar a situação da cidade, avaliar todos os povoados do município, né? E eu, naquela visita que eu fiz nos povoados e na cidade, eu realmente me relatei por onde começar. Evidente que eu tive aí as dificuldades. Você faz uma gestão planejada, é exatamente dentro disso aí? Isso, eu coloquei um objetivo em campanha e esse objetivo eu tenho que colocar na prática, na administração. Vamos dizer assim, o bom da situação, no meu caso, como gestor, é porque aquilo que eu coloquei como determinação em uma campanha, eu consegui lentamente, com todas as dificuldades de qualquer município pequeno, com a questão da dificuldade financeira, da dificuldade que o município não tem receita própria, mas eu consegui, vamos dizer assim, enxugar as despesas do município e lentamente conseguir fazer aquilo que o município estava precisando. E todos esses incentivos no início eram com recurso próprio do município. Depois de seis anos, eu só te perguntaria o seguinte, o que que Brejolândia tem de melhor? Depois de seis anos, o que que Brejolândia tem de melhor? Tudo em relação à Brejolândia que eu encontrei no dia 1º de janeiro de 2013. Tudo está melhor em Brejolândia, não tenho dúvida disso. E se convocar a população e perguntar para a população de Brejolândia, como o Mazin encontrou Brejolândia e como Brejolândia está hoje, eu tenho certeza que todos os moradores de Brejolândia, dependente de qualquer questão partidária, eu tenho certeza que qualquer um morador vai dizer que Brejolândia está melhor. Na abertura do programa, eu falei que há uma diferença, não basta ser um bom gestor, mas também tem que ser um líder. Como é que você concilia ser líder na região e no município, porque você é muito bem querido no município, e ser um bom gestor? Como é que você avalia esse paralelo aí? Jaime, Modesto, o que eu entendo é o seguinte, eu como gestor, eu venho da atividade comercial, eu trabalhava com mercado, varejo e atacado, e quando me convocaram no ano de 2000 para envolver na política, eu não tinha nenhuma experiência política e não tinha nenhum, vamos dizer assim, nenhum querer de participar da política. Eu acho que quando você tem uma determinação de administrar aquilo que você tem, eu tenho certeza que essa determinação, você colocando como gestor na área pública, vai dar certo. Basta querer e acreditar e ter a determinação de fazer acontecer. Em outras palavras, você pegou o know-how da empresa privada, que você é empresário, e jogou na administração pública, quer dizer, a mesma forma de gerir. Isso vem dando certo, inclusive, o prefeito de São Desiderio também é isso, ele é um empresário e ele pegou exatamente aquilo que ele, a experiência que ele tinha na iniciativa privada, e jogou na gestão pública e vem dando muito certo. Mas, prefeito, qual o mais difícil de dirigir o povo, vamos dizer assim, em relação a Tabocas ou Brajolândia, você tem nessa experiência? Bom, eu estou sendo gestor de Brajolândia, eu não posso desfazer daquele povo e nem desfazer do lugar, de forma alguma. Mas, assim, por vivência, eu sou filho de Tabocas, passei, administrei... Eu tenho exigência, eu peço ao mais exigente. É, eu vou chegar nesse ponto aí, eu administrei Tabocas por oito anos, convivei com aquele povo, passei a conhecer aquilo que eu não conhecia no comércio, e em Brajolândia, da mesma forma, eu passei a conhecer a população e conhecer a população na administração pública. Mas, às vezes, a exigência do público de Brajolândia, vamos dizer assim, ela é mais difícil de você conviver com ela, é bem mais difícil. É, porque é o povo mais exigente, né? Ou então cobra mais? Eu não sei se é pela questão de já saber que tem um gestor que é de outro município por cobrar mais, ou por uma cultura, né? Que cada cidade tem sua cultura, mas eu sinto que a cultura de Brajolândia, vamos dizer assim, o povo é um povo mais... Exigente, é... Mais exigente, vamos dizer que seja isso, né? O município de Brajolândia, ele, como nós já falamos, não tem uma receita própria, certo? Qual a principal base da economia do município hoje? Brajolândia, a principal economia é a pecuária, né? Vamos dizer assim, tirando a pecuária do município de Brajolândia, nós estaríamos com o município, vamos dizer, que zerado de receita, né? Brajolândia, a arrecadação de IPTU é mínima, a arrecadação dos comércios também é muito pequena. Graças a Deus, a evolução do comércio em Brajolândia está acontecendo, está melhorando bastante. E, para o futuro gestor, eu tenho certeza que já vai encontrar um município com outro cenário. Você tem contado com o apoio dos governos estaduais e federais para a realização de alguns projetos? Sim, principalmente com o apoio do governo federal. Eu não tive o privilégio de receber nenhuma emenda do governo estadual até o momento, né? Mas tem a parceria, quando o município tem alguma dificuldade, principalmente no período de seca, a Secretaria de Agricultura vai até a Secretaria do governo, nós solicitamos apoio. Muito pouco o governo do estado tem contribuído para o município de Brajolândia, né? Eu sei da votação que ele teve no município, foi acima dos 60% de aceitação, então o povo está satisfeito. Eu não posso questionar isso, mas em relação ao investimento no município de Brajolândia, é carente o investimento do governo estadual. Qual as prioridades, as principais prioridades que você tem para esses últimos dois anos? Mas você vai me responder depois do nosso intervalo. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.3. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.